Rodei em Itu 2012, estamos encerrando hoje essa festa maravilhosa, sucesso total mais um ano, um beijo grande ao presidente Herculano Neto, nosso muito obrigado a todos os colaboradores, patrocinadores que ajudaram a realizar essa festa incrível, um beijo principalmente a você que participou, fez parte dessa festa grandiosa que acontece aqui em Itu todos os anos. Para você ver mais, tem no site www.prorodeiobrasil.com.br. Fique agora com os melhores momentos, um beijo grande e até 2013! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri